E aí, gente? Hoje eu vim aqui pensando em trazer um vídeo bem polêmico, então, né, logo tem só filmes polêmicos de um diretor mega polêmico, que é o Lars Von Trier. Eu descobri recentemente que eu já gostava de todos os filmes deles, só não ligava o nome à pessoa, não sabia que era o mesmo diretor. Então comecei a ir a fundo, ainda tenho que assistir a outros, assim, mais conhecidos, eu quero tentar assistir todos. Só que os que eu vi, eu consegui conectar com várias coisas e então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas para vocês e para mostrar o quanto esse diretor é magnífico, assim, no que ele faz e ele consegue nos trazer uma obra de arte a cada filme. Então eu vou começar pelo Anticristo. Só por ele ser inspirado no livro do Nietzsche, o Anticristo, isso é fantástico, é uma coisa, assim, culta, é uma coisa que te remete a vários, vários, assim, abre teu caminho, sabe? É uma coisa, assim, que é inspirada nesse livro, assim, que fala de tanta coisa, ele pode ser tantas interpretações e o filme não deixa, né, diferente, é a mesma situação, assim. Ele é um compilado de várias coisas e tu pode interpretar de várias formas. E esse filme, eu tinha até em DVD, mas nunca acabei olhando, deixei de lado, pensava que seria um Anticristo como os outros, sabe? Muito clichê, assim, né? Mas depois que eu vi que era do Lars e que ele era uma pegada bem sinistra, assim, bem diferente, eu resolvi assistir esses tempos e eu vi que é com o William Defoe, então eu achei que deve ser, né, uma coisa bem sinistra, porque ele só faz filme, assim, incrível e sinistro, né? E é com a mesma atriz da ninfomaníaca que é a Charlotte Gumbs, bom, alguma coisa. Mas, enfim, eu achei interessante que eu sempre gosto disso também, de diretores que escolhem um elenco parecido, não sei porquê, mas isso eu gosto, né? Então, o Anticristo, ele já começa de uma maneira absurdamente tensa. Os filmes do Lars, eu já percebi que todos são caracterizados por sempre muitas, muitas cenas sexuais explícitas, completamente explícitas. E, assim, como ele tentando demonstrar o corpo como uma coisa ali, o corpo como um pedaço, sabe? Não é uma pessoa, assim, é o ato sendo feito, tipo isso. E com muita violência, sempre nos filmes, violências absurdas, assim, que tu não imagina assistir num filme habitual e nem num filme bizarro. Então, realmente, assim, ele consegue fazer tudo isso, assim, ele nos traz todos esses sentimentos. E esse filme, ele veio pra nos deixar muito desconfortáveis com a situação e o que acontece. Porque o filme já começa assim, os personagens não têm nome, eles não falam nunca o nome um do outro. Isso já remete um pouco àquele filme mãe, que dizem ser o Adão e Eva, né? Dizem ser uma coisa, assim, que é a pessoa que interpreta do jeito que quiser. É um tipo isso. Então, o filme já começa com um casal ali, tendo relações, e o filhinho pequeno resolve pular da janela no meio da noite. E depois a gente descobre uma coisa, assim, que talvez a mulher tenha visto o filhinho pular e, naquele momento, se deixou levar e não ajudou. Então, o filhinho morre. Tô dando esse spoiler porque o filme, nos primeiros cinco segundos, já acontece isso. Então, aquilo já é muito tenso. E o filme já é muito escuro. O filme é bizarro, o filme é esquisito. Ele é um terapeuta e ele também começa a achar, assim, que o tratamento, assim, que a mulher tá recebendo lá pra uma depressão e tal, no hospital, não tá sendo muito legal porque ela só tá sendo medicada e não tá tendo uma terapia, uma coisa assim. Então, eles resolvem ir pra, tipo, uma floresta, onde eles tinham uma casa, que a mulher ia lá bastante. Ela tava escrevendo uma tese e tal. E, então, eles resolvem ir pra lá, assim, sozinhos. Só que não foi uma ideia legal. Esse filme, assim, eu acho que foi o filme que eu mais vi violência. E isso que eu já vi vários filmes horríveis, assim, ele é quase no nível do A Serbian Filme, eu achei. E tem cenas absurdas de violência, assim, que eles conseguiram fazer e tu consegue sentir aquela dor. Todo o clima é muito pesado, assim, tu se sente desconfortável vendo o filme. É uma coisa absurda. Eu não sei como, assim, mas eles conseguiram fazer uma coisa, assim, que te deixa fora, sabe? Completamente. O filme tem quase duas horas, mas parece ser cinco. Porque ele tem uma coisa meio arrastada, mas, ao mesmo tempo, assim, é terrível. É um filme muito bom, mas é terrível. A partir daqui eu vou dar alguns spoilers pra quem não quiser ouvir. Passa um pouquinho o vídeo aí, que eu vou contar o outro filme depois. Então, uns spoilers que eu achei pior, assim, é a cena que ela pega. E é muito bizarro porque ela começa a ter relações com o cara, mas daí ela bate no cara. E é uma coisa violenta demais de ela bate no, né, no negocinho do cara. E aí começa a sangrar. É absurdo, sabe? Absurdo. Então ela resolve abrir um buraco na perna do cara e pendurar, tipo, uma roda, assim, de concreto pra ele não conseguir caminhar. É bizarro. Só que o ápice mesmo foi quando ela cortou o próprio clitóris com uma tesoura enferrujada. E aí ela desmaia. Então, é um filme, assim, muito violento. Absurdamente violento. Mas isso também não nos caracteriza como um filme muito bom. Só que é um filme muito profundo. É sobre a humanidade, sobre muitas coisas. Também fala um pouco do feminicídio, porque era uma tese que ela tava fazendo. Então esse filme tem tudo um pouco, assim. Mas ele não se trata só de uma possessão ou coisa assim, né? Então vamos para o próximo filme. Então vamos para o que eu acho que possa ser o filme mais polêmico do mundo, talvez. E desse diretor, com certeza, que é a ninfomaníaca. Ele foi inspirado naquele livro do psicopata americano. Que era um cara que também era, assim, viciado em sexo e tal. Mas era um psicopata, né? Assassino. Então, enfim... Ele foi inspirado, mas ele é bem diferente, assim. Ele também traz essa coisa do diretor dividido em capítulos, ali, em partes. E cada parte tem uma história. Eu achei divino, assim, porque ele faz analogias com pescas. Ele faz analogias com animais, com presas. E dá muito certo. É um filme calmo, é um filme devagar, mas que conta uma coisa muito, assim, muito grande. Ele não trata aquilo ali só com sexualidade. Não é um filme sobre sexo, literalmente. É um filme sobre aprendizagem. É um filme sobre tudo. Com uma trilha sonora também, assim, desgraçada de tão boa. Então, o diretor, novamente, conseguiu fazer um filme, assim, que não tem como, sabe? Não tem como. É um filme maravilhoso. E, de novo, é com a mesma atriz do Anticristo, a Charlotte Gunsman. E, quando ela é nova, é a Stacey Martin. Tem também o William Delfont, mas é só no Info Maníaca 2. E tem o Stellan Skargard, que eu achei muito legal, porque ele participa de vários filmes desse diretor, porque eles são suecos. Então, ele faz bastante filme dele e eu gosto bastante dele. E vamos começar, então, pelas músicas do filme. Além de tocar várias músicas clássicas, como o Bach, como... Nossa, toca muitas músicas. Boas, assim, incríveis. Como o Dimitri também. E aí, o filme simplesmente começa com um hamstein. Então, é incrível, sabe? Porque começa com um metal ali, muito forte no começo, e depois vai pra uma música clássica. Depois vai pra Born to be Wild, que eu acho uma música maravilhosa. E fazia muito tempo que eu não escutava. Quando eu vi o filme, eu disse, bah, que legal, eu amava essa música. E é muito sensacional o que esse diretor faz, porque o corte da cena, ele começa ali na música, mas o refrão, ele volta a cena e corta de novo e começa no refrão. Então, fica perfeito. É sensacional mesmo de assistir. Então, o filme, na verdade, ele começa com essa música que eu falei, de metal. E com a menina ali, a mulher já, jogada no chão ali na chuva. E um padre acha ela e pergunta assim, não, mas o que que aconteceu? Tu tá bem e tal? Quer que eu te ajude, né? E aí, a Jo me pega e diz, ah, pode ser e tal. E começa a contar a história dela pra esse cara, né? E ele começa a ouvir e a fazer analogias com pescas. Porque ele é uma pessoa super culta, assim, do piano, de bar, de música clássica, e ela já não. Então, isso é a diferença, assim, são extremos no filme e eles conseguem fazer uma analogia muito legal. Então, ela vai contando de onde que surgiu essa doença, né? Esse sexualismo, essa coisa que ela tem, assim, que ela precisava fazer muito sexo. Então, ela foi contando as histórias, assim, desde pequenininha. E cada história tem um porquê, tem uma analogia, tem um negócio, assim, sabe? Não é simplesmente uma história. E é muito legal isso. Então, o filme vai rolando, assim, ela vai contando. Não é um filme, assim, tão longo. Mas ele tem, eu acho que umas duas horas e pouco. E eu achei incrível, assim, o 2, eu vou falar rapidamente aqui, que eu já não gostei tanto. Porque o 2 é mais, porque ela já termina o filme não conseguindo sentir nada mais. Então, o 2 é a busca pela retomada do prazer, assim. E aí, ela faz um monte de coisa. E tem o In The Phone. Então, sei lá, eu não gostei tanto desse. Não foi, não sei lá, sabe? Mas o primeiro eu gostei muito. Achei bem legal, assim, o jeito que o diretor fez. Ele usa algumas câmeras em vários filmes também. É uma coisa bem característica dele, assim, que ele usa uma câmera como se fosse manual. Pra ser uma coisa mais intimista, assim. É incrível. Então, vamos para o último filme que eu vou falar nesse vídeo. E aí, quando eu assistir mais, eu vou fazer mais um vídeo desse tipo, assim. E a casa que Jack construiu, sim. Esse filme é muito bizarro, com o Matt Dillon bem diferente. E ele fazendo um serial killer, que começa com um serial killer meio, assim, cômico, com toque. Mas vai se transformando numa aberração, assim, um matador horrível. Então, esse filme também, ele é inspirado no Inferno de Dante. E ali, tal, o cara fica falando com Virgílio no inferno, na consciência dele. E acontecem coisas horríveis. É um filme, assim, também sensacional, com uma música sensacional. Tudo incrível, assim. Mas é um filme mais longo. Esse filme, sim, tem quase três horas. Ele é bem mais longo, mais arrastado. Mas, ainda assim, ele vale a pena. E nos faz se refletir, assim, por muitas, muitas coisas. E uma coisa que eu não falei do anticristo também, que é um detalhe importante. Que o Lars, ele sofre de uma depressão terrível. E nesse filme, ele fez justamente quando ele estava numa depressão muito, muito ruim. E eu acho que ele conseguiu, sabe? Ele transpareceu tudo depressivo nesse filme. Por isso que é um filme tão pesado. Ele conseguiu colocar ali toda a dor, todo o pesar dele. Então, é incrível mesmo.